Olá pessoal, bom dia! Hoje eu quero mostrar o meu pé de Pariri. Pariri é uma planta trepadeira, a gente percebe aqui, é basicamente como se fosse um cipó, uma planta medicinal, o nome científico é Arrabidaia chica. Aqui nós temos a tronqueira do pé de Pariri, apesar de que é uma trepadeira, mas já tem bastante tempo e ela ficou com um tronco bem grossinho, eu trouxe apenas um galho, um galho mais ou menos como esse, que é Baitetuba, uma cidade aqui do Pará, trouxe da casa minha cunhada Catarina e plantei, é muito fácil de pegar por isto aqui. A gente percebe aqui vários galhos, uma espécie de cipó. Então gente, o Pariri tem muitas propriedades medicinais e entre elas espectorante, anti-inflamatório, anti-hipertensiva, cicatrizante, anti-anêmica, diurética, antioxidante, mas o principal mesmo que nós usamos aqui no Pará é para anemia. Aqui ó, as folhas são verdes e as flores são rosas, arrocheadas, só que essa minha planta nunca deu flores. Eu sei apenas isso devido a pesquisas. Então a gente percebe que a folha fica muito vermelha, o vermelho é muito forte e o chá dela é realmente excelente para anemia, isso nós já temos experiência própria, uma vivência, isso vem dos antigos, dos nossos avós. E aqui eu tenho essa maravilha né gente, uma planta, medicinais no quintal de casa, em que eu tenho uma fartura muito grande, porque se eu fosse comprar uma feira, aqui em Belém nós temos as feiras que vendem muitas ervas, lá no Verupês inclusive, casas em que eu iria comprar um galho como esse por um real ou dois reais, e aqui tem uma fartura muito grande. Se alguém aqui por perto precisasse para fazer um chá, eu estou pronto para doar. A gente percebe aqui por tudo quanto é lado eu tenho o Pariri. Inclusive eu preciso fazer uma poda, porque ele já dominou meus pés de pitaia, que já não estão nem produzindo mais, estou subindo aqui um pouquinho, para mostrar o tanto que dominou aqui por cima. Em cima dos meus pés de pitaia, toda essa área aqui ó. Tudo isso impere Pariri, uma quantidade imensa, gente, imensa. Então quando você quiser fazer um chá, você tem que tirar algumas folhas. Três folhas e um litro de água já dá um chá excelente para você curar a sua anemia, melhorar bastante seus glóbulos vermelhos. E com isso, com essa ingestão de ferro, você vai ter a melhora de sua anemia. Eu vou tirar um galho para fazer chá. Mesmo que eu não esteja com anemia, ou mesmo que eu não saiba que eu esteja com anemia, a planta medicinal, se você usar com moderação, não vai fazer mal para a sua saúde. Sempre o médico deve ser consultado. Muitas vezes você pode associar com a medicação sintética, isso vai lhe ajudar muito. Pronto, aqui eu retirei um galho do pé de Pariri. Começa com uma média de um centímetro, depois passa para meio centímetro. Coloquei no arame para você perceber que realmente é uma trepadeira. E aqui você tem uma boa visualização. Tem várias folhas que eu posso guardar para fazer chá, para doar também, se alguém quiser. E vou aproveitar e tirar algumas mudas daqui. Como sempre eu gosto de tirar mudas. E Pariri eu só sei tirar muda por esta aqui. Facilmente você vai enterrar um galho desse e vai regar e logo, logo começam a nascer as folhinhas. Deixa eu mostrar aqui para você. É uma planta que pega muito fácil de galho, por esta aqui, como nós dizemos, que é a forma de propagação. Estou só fazendo aqui uma ajuda primeiro, mas não tem dificuldade. Estou só fazendo aqui. até reduzir um pouquinho a folha aqui mas não tem problema, só o galho pega também é um cipô gente, é como se fosse uma planta do mato vou regar um pouquinho depois coloco embaixo do meu pé de romã fica meio sombra como aqui em Belém chove muito logo logo vou ter mais aqui três pés de pariri, se alguém quiser posso doar e quem quiser um galho, quem quiser folhagem que mora aqui por perto de casa, quiser fazer um chá só falar comigo o chá deve ser feito por infusão onde você coloca as folhas primeiro na xícara e depois coloca água quente e cobre você pode fazer com folhas secas se você for usar folhas secas é bom você usar duas colheres de folha picada para um litro de água ou então com folhas verdes uma média de quatro folhas e aí você coloca também um litro de água e cobre e o seu chá está pronto depois de uns dez minutos no momento vou usar as folhas verdes bom aqui eu piquei uma folha verde agora vou completar com água uma xícara bem quietinho pronto, eu vou cobrir um instante deixar uns dez minutos bom então após dez minutos eu já posso coar para poder consumir o nosso chá você percebe a coloração uma cor rosada do chá puxa para o lado da folha seca muito forte e aqui nós temos o nosso chá de pariri tentando pronunciar o nome científico que nós falamos naquela hora no início do vídeo é difícil de falar gente eu não vou tomar agora porque como vocês sabem eu sou aqui de Belém do Pará e está com pouco tempo que eu tomei meio litro de açaí com farinha então gente daqui a pouco quando esfriar vou tomar meu chazinho agora é bom lembrar o seguinte se você não está com anemia você também não vai extrapolar porque assim como o ferro faz bem para a pessoa que está com anemia vai fazer com que você melhore você também não pode se exceder porque o ferro em excesso vai fazer mal para o nosso organismo também mas uma vez ou outra esporadicamente como eu falei ele por ser antibacteriano é diurético é cicatrizante é antioxidante com certeza ele vai fazer bem para a saúde e não mal se você estiver tomando chá pelo tratamento de anemia é aconselhável aproximadamente duas xícaras por dia dessa e aí você vai avaliando você vai ao médico e avalia se você está melhorando e é isso aí amigos esse é mais um vídeo do nosso canal espero que você tenha gostado conta com o seu apoio lembre que o seu like é muito importante para o nosso canal crescer é muito fácil para você dar essa força aí para a gente mais uma vez abraços e até o próximo vídeo e aí Amém.